Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vou trazer um vídeo rápido aí pra vocês galera, de fundo vai tá rolando aí algumas armas atlas aí, tá ligado, enquanto eu falo algumas coisas com vocês É, eu não sei como que serão essas armas aí velho, se vai ser de cast, se vai ser de warbox, ou se vai ser desbloqueável, ou se vai servir um novo modo de sobrevivência E vão dar elas, enfim galera, eu sinceramente não sei como é que irá funcionar elas velho, é, eu vou falar das armas também, vou falar sobre um pouco, sobre outras coisas também galera Teremos equipamentos atlas, eu vou deixar pra um próximo vídeo, porque eu praticamente já sei mais ou menos os novos status Lembrando que esse vídeo aqui galera, não é nada oficial, saiu uma atualização na ofice russo E toda vez que chega a atualização lá, é, quando a Crytek bota as coisas, o pessoal sai fuçando, sai mexendo lá, consegue, é, ver o que tem dentro do patch É, de fuzileiro teremos novas armas atlas, de fuzileiro será a Haddon e a Para, de médico será a Mag-7 e a Derya MK-10, tá ligado De engenheiro será a PM-84 e a Mag-Pool aí mano, FM-G9 De snipe será a M-45 e a Drago 9 SVU Pistola teremos a M-19-11A1 e a CZ-75 aí, tá ligado E corpo a corpo teremos o machado tático e a jegue de comando velho Essas serão as armas atlas brother É, eu vi isso aí no, no, no Base Secrets É, também o, o João meu parceiro aí me deu uma moral pra caramba de fazer esse vídeo aí velho Então curte aí lá mano, a page de fãs do Warface velho Vai tá aqui na descrição, parceiro foda aí mano, parceiro top o canal aí, tá ligado O canal não é a page Se, se vocês não conhecem, conhece o trabalho dos caras lá mano Os caras são sensacionais velho, o trabalho deles é realmente impecável velho É, o que eu tenho a falar sobre as armas cara Eu queria melhorias Eu queria É Que se tivesse, saíssem bugs Que o Netcode fosse Cês sabem né mano, jogável Pra quem não viu ontem o que tem na live Ele tava fazendo o Live de Warface Eu fechei a live porque Eu me saturei bastante com os erros do jogo Mas enfim, o vídeo não é pra falar sobre isso O vídeo é pra falar sobre novidades velho É Se você não é inscrito no canal galera, já se inscreve aí Já deixa o like pra me ajudar, ajuda bastante Compartilha com os amigos E é isso rapaziada Assim que eu souber mais coisas Eu trago pra você, beleza mano? É Não tem nada demais nesse vídeo É mais mostrando as armas mesmo Ah mano, também teremos a Smoke Vermelha velho Smoke Atlas velho Mais uma coisa aí mano Provavelmente velho Será de Warcast e Warbox velho Provavelmente não fugirá disso velho Vocês conhecem a Crytek A Crytek que é ó Quem não quer né mano? Porém velho Tem que ter coisa de qualidade Em breve tá chegando o Netcode aí Modo de spec primeira pessoa E é isso rapaziada O vídeo é esse Não vou ficar me alongando Porque Não compensa Pra mostrar vídeo de armazinha Fiquem ligados que vai ter vídeo hoje Falando sobre os equipamentos Atlas E Uma possível nova Sobrevivência Rapaziada Se você assistiu até aqui Já sabe aí dos spoilerzinhos de vídeo Mais pra frente Demorou rapaziada? Beijo do gordo Vamos sentar o dedo no like aí rapaziada E é nóis Fui E é nóis 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 O que é isso?